A fábrica de blocos de concreto da Brutatec acompanha esse misturador com capacidade de 1.000 litros. Apresentamos a seguir as principais especificações técnicas do nosso misturador de concreto. A capacidade de alimentação de 1.000 litros, capacidade de descarga 1.000 litros, produtividade de 8 a 12 metros cúbicos por hora, velocidade do eixo de direção até 19 rotações por minuto, Potência do motor 11,5 kW, dimensões aproximadas 1,50 x 1,50 x 1,30 m, peso aproximado 660 kg, tempo de agitação 5 minutos. Com essa capacidade de alimentação em descarga, é possível produzir grandes quantidades de concreto de forma eficiente e rápida. Além disso, a produtividade entre 8 a 12 metros cúbicos por hora, permite que a máquina seja utilizada em projetos de grande porte, com necessidade de produção em grande escala. A velocidade do eixo de direção de 19 rotações por minuto, permite uma mistura homogênea de concreto, garantindo sua qualidade e resistência. Já a potência do motor, de 11,5 kW, permite que a máquina trabalhe com eficiência, mesmo em situações de maior demanda. As dimensões compactas da máquina, 1,5 x 1,5 x 1,5 x 1,30 m, permite que ela seja facilmente transportada e instalada em diferentes locais. E com o peso de 660 kg, a máquina é robusta e resistente, garantindo assim sua durabilidade e segurança durante o uso. O tempo de agitação, de 5 minutos, é suficiente para garantir uma mistura completa e homogênea do concreto, tornando a máquina eficiente e prática para o seu uso diário. Com todas essas especificações técnicas, a nossa máquina de mistura de concreto é a solução ideal para empresas que buscam alta produtividade e qualidade na produção de concreto. Invista na nossa máquina e garanta eficiência e segurança na sua produção de concretos.